Expectativa alta é o fim de qualquer namoro. É exatamente isso. Eu escrevi isso, a Bela e a Fera se separaram, no meu primeiro livro, Vida Cristã Fora da Caixa, e é exatamente isso. Expectativa alta é o começo do fim. As pessoas, quando não estão namorando, elas ficam criando como é que vai ser a minha namorada, como é que eu quero que seja o meu namorado. É quase inevitável, mas o problema é quando você fica gastando muito tempo e montando como é que você quer que seja, e você começa, às vezes, na sua própria oração que você faz com Deus, você vai começando a criar do jeito que quer que seja, e aí você vai criando essa pessoa ideal e você vai criando expectativas. E o que eu vejo é que a Bela e a Fera se separam, não porque se decepcionou com o outro, mas porque se decepcionou com a sua expectativa. Várias pessoas que estão acabando namoro e, às vezes, até casamento, eles falam o seguinte, nossa, que decepção você foi para mim. Na verdade, ninguém é uma decepção para o outro. Você está namorando porque você está conhecendo o outro. A decepção que você tem é das suas expectativas. Não é que você tem que baixar a expectativa, mas você tem que, talvez, trabalhar mais em você do que nos outros. Deixa eu contar um pouco uma história que aconteceu há um tempo atrás. Muito tempo atrás, na verdade. Lá onde eu moro, meus pais são missionários. Eu lembro uma vez que o meu pai estava construindo um chalés e uma pessoa deu mil reais de oferta para construir um chalé. Mil reais dá para construir um pedacinho de um chalé, mas é uma oferta muito generosa, muito bacana. E essa pessoa passou lá, meu pai estava dormindo, foi logo de manhã e deu para minha mãe falar assim, Ivone, fala para o Josiel que eu dei mil reais de oferta para ele. Ela pegou o envelope, entrou no quarto do meu pai, meu pai ainda estava dormindo, e ela decidiu fazer uma brincadeira com ele, porque meu pai, a vida toda, fez brincadeira lá em casa, então ela merece fazer uma. Ela bateu assim nele, em cima dele, e falou, olha só, o Lano deu uma oferta de dez mil reais para o chalé. Meu pai levantou na hora, foi tomar o café feliz, apegou o envelope, abriu, olhou e foi feliz, e comemorando tudo, subiu. E aí, na hora do almoço, depois de muito tempo, eu só olhando de longe, eles conversando, e meu pai já fazendo planos do que ia fazer, dez mil reais já dava para construir quase meio chalé, já dava para fazer bastante tempo, eram uns dez dias de construção. Minha mãe falou, você viu o cheque? E meu pai falou, eu vi, eu abri na hora. Você viu que era mil reais, não era dez mil, né? Eu brinquei com você. E foi tão interessante que meu pai jogou assim o cheque na mesa e falou, não acredito que você fez isso comigo, eu não acredito, não quero. E o chefe ficou ali o dia todo. Meu pai não quis pegar no cheque, e só no outro dia ele foi pegar. Porque a expectativa dele era tão alta com a brincadeira da minha mãe que a benção de ter ganhado mil reais já não era mais benção. Já não era nada. A benção de alguém, você não gostaria de ganhar mil reais, eu adoraria ganhar mil reais para um projeto que eu tenho. Mas se você começa a criar uma expectativa muito grande, ou se os seus amigos, ou se as pessoas que estão perto de você começam a criar brincadeiras, mentiras e criar expectativas altas, talvez a benção que você ganhou, você vai desprezar e você não vai ver que na verdade você tem um grande presente na tua frente. E você vai deixar a expectativa acabar com o seu namoro antes mesmo que comece.